Começa na próxima segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. O lançamento vai ser em São Paulo. Vamos até lá? Érica Pinheiro traz ao vivo as informações pra gente. Oi, Érica, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A campanha vai ser lançada no próximo domingo pelo Ministério da Saúde aqui em São Paulo. O foco é ampliar a vacinação contra a poliomielite, que é uma doença infecciosa que pode causar paralisias irreversíveis e a vacina é a melhor forma de prevenção. A nova campanha tem a meta de imunizar contra a poliomielite pelo menos 95% das crianças de até 5 anos de idade. Mas outras vacinas também serão oferecidas, serão aplicadas. O Ministério da Saúde vai fazer simultaneamente uma campanha de multivacinação para atualizar as cadernetas de crianças e adolescentes também de até 15 anos. Serão disponibilizadas doses que protegem contra várias doenças, entre elas tuberculose, hepatite, febre amarela e covid-19. Os pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação ao posto para que os profissionais de saúde saibam que doses aplicar. As campanhas vão do dia 8 de agosto até o dia 9 de setembro. Renata, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Érica, pelas suas informações.